Música Depois de deixar a Irlanda e iniciar a travessia para o Atlântico Norte em direção a Nova York, grandes problemas começaram a pesar sobre os ombros de Purser McEnroy. O mesmo foi solicitado por vários passageiros a fazer alterações em suas acomodações. Um passageiro da primeira classe, o Sr. Harold B. Casey, abordou o McEnroy porque ele não estava nada feliz em receber uma acomodação no Converse E. A sua cabine era o E-66 e ele havia pedido especificamente para o Converse C, mesmo que isso significasse uma cabine de tamanho menor. McEnroy conseguiu encontrar uma cabine no Converse C e entregou a seu assistente uma nota com o número 69 no caderno de Hug, que autorizava a mudança. É datado de 11 de abril de 1912 e assinado por McEnroy, mostrando a transferência do E-66 para a cabine C-11. Música Em alguns casos, a situação tornou-se bastante intensa. Uma das mais infames foi a da passageira da segunda classe, Imani Dachelle, que em seu depoimento apresentado ao inquérito dos Estados Unidos, no dia 18 contou a história de como McEnroy ajudou ela e a sua mãe. As duas embarcaram no Titanic em Southampton no dia 10 de abril, tendo comprado a melhor acomodação de segunda classe vendida pelo referido da empresa. Ao invés de serem designadas para suas acomodações compradas, Shelley e sua mãe foram levadas para uma pequena cabine nos Converse abaixo do navio, que eram tão pequenas que ela descreveu como uma cela. Ela pediu a ajuda a McEnroy, mas ele disse que só poderia resolver o problema dela assim que deixasse em Quenstall. O Titanic deixa Queenstown e a promessa de McEnroy em mudar a cabine da senhora Shelley foi sendo adiada durante todo o dia. Shelley escreveu uma nota ao comissário informando que ela havia pago a melhor acomodação de segunda classe do navio e tinha uns recibos para provar isso. Ela também escreveu que estava muito doente e a cabine sendo bastante fria estava piorando sua saúde. Ela ameaçou, dizendo que iria fazer uma denúncia ao Capitão Smith sobre o descaso e também iria processar a companhia assim que chegasse à América. Shelley então deixou sua reclamação no escritório de Percy McEnroy e minutos depois ele apareceu. As duas foram transferidas para uma cabine adequada. McEnroy encaminhou a mãe de Shelley para o médico da segunda classe, o Dr. Simpson, que ordenou que elas ficassem na nova cabine para que a inflamação da garganta da mãe de Shelley não piorasse. Dia 18, inquérito dos Estados Unidos. Depois do Capitão, a pessoa mais popular no navio era o Percy McEnroy. Em seu escritório se acumulavam muitas cartas e pedidos, pois às vezes ele caminhava quilômetros pelos convezes todos os dias auxiliando os passageiros. Com licença, senhor Ryan, perdoe-me o conveniente, mas meu camarote está congelando e parece que o aquecedor não está funcionando. Você poderia me ajudar? No escritório, além dos pedidos internos, as cartas dos passageiros precisavam ser enviadas por ele para a sala Marconi, onde os telegrafistas repassavam para outros navios até chegar ao remetente indicado. A proa proeminentemente afunilada do Titanic corta o mar gelado a cerca de 22 nós, lançando uma coluna de água para ambos os lados daquele navio que é o maior objeto móvel do planeta. Os sinos de bronze pendentes do lado de fora das janelas na ponte de comando badalam oito vezes, indicando o fim do turno de quatro horas. Ao mesmo tempo, os relógios do navio estão sendo ajustados devido às mudanças de fuso horário à medida que ele navega rumo a oeste. Após a partida de Queenstown, de acordo com o relato do quinto oficial Louie, Murdoch recebeu a responsabilidade de elaborar uma lista dos botes salva-vidas, especificando quais homens seriam designados para cada barco. Depois de deixar Queenstown, o Sr. Murdoch fez uma lista dos barcos, posicionando os homens em suas diferentes posições. Agora eu não me lembro em qual barco fui designado nessa lista. A lista geral passou pelas minhas mãos ao ser enviada para o capitão para aprovação. Smith era famoso por sua carreira de 30 anos na White Star Line, ao longo da qual capitaneou 17 navios e navegou mais de 3 milhões de quilômetros. Smith era o comodoro da frota e seu salário era de 1.250 libras por ano, com um bônus de 1.000 libras mediante a condições de aportar com os navios em bom estado. Ao ser entrevistado pelo The New York Times em 1907, o capitão Smith falou sobre a sua carreira. Quando alguém me pede para descrever a minha experiência de quase 40 anos ao mar, eu simplesmente digo tranquilo. Essa declaração não era inteiramente verdadeira. Os navios da White Star Line sobre seu comando encalharam várias vezes, notavelmente para o Baltic em 1906, que tiveram sérios incêndios a bordo. Ainda assim, a White Star Line continuava a respeitar e a confiar em Smith. Na manhã de 12 de abril, parece ter havido uma discussão entre o Smith, Wild Hill e Boxhall sobre a posição de um aviso de gelo enviado pelo navio francês SS La Taurine. O aviso dizia Esqueci a diferença de longitude entre Paris e o meridiano britânico. Minutos após o aviso de gelo do La Taurine, outros avisos chegam à ponte de comando, dessa vez do SS América. Boxhall diz no inquérito que esse novo aviso vinha de outra parte, mas ainda ao norte da linha de navegação do Titanic. Ao longo do dia 12 de abril, muitos avisos são recebidos pelo rádio telégrafo do Titanic, mas o mesmo parou de funcionar horas depois. Zero Horas, 14 de abril de 1912. A ponte de comando é o centro do universo do Capitão Smith, situada na extremidade dianteira do convés dos botes do Titanic. Ela tinha duas asas expostas ao ar livre e telégrafos de ordem de motor, que conectavam a ponte de comando à sala de máquinas e permitiam que os oficiais comunicassem a velocidade desejada. Dentro da ponte de comando fica a Casa do Leme, que abriga o leme principal e uma bússola. Um inclinômetro mostra quantos graus o navio pende a bombordo ou o orest. Cada turno tem um oficial sênior, cujo a responsabilidade é zelar pela navegação e pela segurança do navio. Ele não tem permissão para sair da ponte de comando durante seu turno e não há nenhuma cadeira ou banquinho para que ele possa se sentar. Um oficial sênior tem de estar sempre alerta. Na sala do rádio do telégrafo, situada no convés dos botes entre a primeira e a segunda chaminé, Harold Bridge e Jack Phillips, os operadores da Marconi estão trabalhando até tarde, debruçados sobre o telégrafo e tentando fazer o aparelho funcionar. O rádio do Titanic havia parado de funcionar horas depois de deixar Winston. Com isso, muitas mensagens que deveriam ser retransmitidas pelo Titanic acabaram se acumulando. Nos convéses abaixo dos oficiais, na ponte de comando, a maioria dos 1.316 passageiros está dormindo em suas cabines. As luzes nas áreas públicas foram diminuídas ou apagadas a uma hora. É o fim do quarto dia da viagem até Nova York. E tanto os passageiros quanto a tripulação estão começando a se acostumar com esse navio monumental. Após uma garoa no final da madrugada, o domingo amanheceu claro e brilhante. Uma mulher está de pé na proa do Titanic, apreciando a sensação da brisa gerada pelo navio que segue a 22 nós. Não é a primeira vez que Ellen Candy faz isso, mas é a primeira vez que ela está sozinha na proa. Ellen Candy sobreviveu ao desastre e posteriormente relatou que conseguia sentir a energia daquele navio. Que ele era mais forte do que a própria natureza. E talvez até mais forte do que Deus. A tripulação que está prestes a começar o turno da manhã está tomando café. Quatro horas depois de terem deixado a ponte de comando, os oficiais Box, Howe e Mudge retornaram para substituir Petman Lower. O café da manhã está sendo servido pelos comissários aos passageiros da primeira classe, da segunda e da terceira classe em seus respectivos salões de jantar. No salão de jantar da primeira classe, no Convés D, os passageiros estão sentados em cadeiras com estofados de couro. Outra inovação, visto que a maioria dos transatlânticos tinha assentos aparafusados no chão. Ao redor das mesas, para dois, quatro ou seis pessoas. E estão servidos com peças de porcelana branca com o logo da White Star Line. Por volta das nove da manhã, o carônia da Conard Line enviou um novo aviso de gelo. Capitão Titanic e os transatlânticos rumo ao oeste relatam icebergs e blocos menores em um campo de gelo a 42 graus norte e 49 a 51 graus oeste. Smith responde gentilmente essa mensagem. Obrigado pela mensagem e pela informação. Temos um tempo bastante variável. Smith. No salão de jantar da primeira classe, o Capitão Smith está conduzindo um bem frequentado culto religioso. Usando um livro de orações da White Star Line, Smith está seguindo o Estatuto da Marinha Real, que determina que uma missa deve ser celebrada todo domingo. Um dos hinos que a congregação está tocando é o número 418 do hinário da White Star Line, ou God, or Help Names Past. Missas também estão sendo celebradas para passageiros da segunda e da terceira classe em seus respectivos salões de jantar. Nunca foi determinado por que o exercício dos botes foi cancelado. Pode ter sido por causa dos ventos, ou por que um exercício rápido como o dos botes 1315 já foram executados em Southampton. Exercícios de barcos são raros. O carvoeiro George Cavill, que já havia trabalhado em outros navios da White Star Line, declarou no inquérito do Board of Trade que nunca havia participado de um exercício com barcos em alto mar. De acordo com as regras da companhia, os apitos do Titanic são testados ao meio-dia. Os apitos, que a White Star Line alega seriam os maiores já construídos, estão instalados nas duas primeiras de suas quatro chaminés. Enquanto a tripulação se prepara para iniciar o turno da tarde, eles aproveitam o momento para almoçar. Lai Toller passa seu posto para Murdoch e vai para sua cabine. Durante seu testemunho no inquérito britânico, ele relatou ir para sua cabine, deitar, ir algumas vezes na ponte, voltar, escrever algumas cartas e outras coisas. O Caronia entra em contato com o Titanic mais uma vez. Agora ele está retransmitindo uma mensagem do Capitão Crow do SS Norden. Capitão do Titanic, felicitações pelo novo comando. Tivemos ventos moderados a oeste, tempo bom sem neblina. Muito gil reportado a latitude 42-24 a 42-45 norte e longitude 49-50 a 50-20 oeste. Saudações, Crow. Enquanto o Titanic continua sua rota ao sul em direção a Nova York, conforme planejado, Boxhall estava ciente de que a temperatura do mar estava sendo testada e relatada no registro pelos oficiais de plantão. Ele notou que não só a temperatura do ar, mas também a temperatura do mar estava caindo. No convés dos botes, está tão frio que são poucos os passageiros que se atrevem a fazer uma caminhada ao ar livre. O Titanic recebe uma mensagem do Capitão do América. A mensagem diz que eles passaram por dois gigantescos icebergs nas coordenadas 41 graus e 27 minutos norte e 50 graus e 8 minutos oeste. O Titanic segue mais lento que o Lusitânia e o Mauritânia da Conarde, que tem em ambos quatro hélices alimentados exclusivamente por turbinas a vapor. Alegava-se frequentemente que Bruce Smey queria possuir o recorde de travessia mais rápida do Atlântico na Rota Oeste, que pertencia ao Mauritânia desde 1909 e, portanto, insistia que o Capitão Smith navegasse na velocidade máxima. Smey, entretanto, sabia que o percurso em tempo recorde era impossível, visto que o Titanic não tinha condições de equiparar-se à velocidade de 24 nós do Mauritânia. Contudo, ele provavelmente esperava bater o recorde de travessia da viagem inaugural do Olímpico e chegar a Nova York na terça-noite, em vez de na quarta de manhã. Ao final da tarde, às 17h45, durante o turno do oficial-chefe Wild, o Titanic faz uma curva para uma rota mais ao sul. Isso provavelmente aconteceu para evitar os icebergs ao norte da rota que naturalmente se deslocam para o sul. O navio agora está praticamente alinhado com a entrada do porto de Nova York. No pensamento da tripulação, o campo de gelo não deveria chegar na nova rota tão ao sul. Mas, infelizmente, eles estavam errados. O turno de Wild se encerra e Lightoller entra para o substituir. O primeiro oficial, Murdoch, o informa de que a temperatura do mar caiu 2,2 graus Celsius, chegando a 3,8 graus. Já é uma queda de 5,5 graus Celsius em duas horas. Lightoller vai para a asa da ponte de comando com o terceiro oficial, Herbert Pitchman, para observar as estrelas e fazer o preparo do céu para calcular a posição do navio. Ao que tudo indica, Pitchman errou os cálculos por um minuto quando traduziu as medições para o cronômetro do Titanic. Mais tarde, esse equívoco terá sérias consequências nas tentativas de resgate daquela noite e também nas tentativas de encontrar os destroços do Titanic no fundo do oceano décadas depois. Às 7h15 da noite, o aparador de lâmpada, Samuel Emin, chega à ponte de comando para relatar que todas as luzes de navegação do navio estavam acesas. Ele descobriu que Lightoller havia ido ao refeitório do oficial para jantar e que o primeiro oficial, Murdoch, estava temporariamente atuando como oficial de guarda. Emin estava saindo da ponte de comando quando Murdoch o chama de volta. Ele pede para verificar se a escotilha da proa está fechada, pois ela emite uma certa quantidade de luz e eles entrariam numa zona de icebergs e precisavam ver o mínimo de luz emitida por eles. Qualquer luz na ponte de comando interferiria na capacidade dos oficiais de ver obstáculos em seu caminho. Às 7h35 da noite, quando o segundo oficial Lightoller volta para a ponte de comando após o jantar, ele notou que ainda estava mais frio do que antes de ter saído para o jantar. A rapidez com que a temperatura estava caindo depois que o Sol havia se posto chama a atenção de todos. Durante esse turno, o terceiro oficial, Pittman, trabalhou principalmente no cálculo da velocidade e distância do Titanic. É interessante notar que durante o inquérito dos Estados Unidos que Pittman calculou que o Titanic estava fazendo 21 nós e meio, o que já era esperado, ele afirma que fez observações estelares entre 7 e 8 da noite com o segundo oficial Lightoller. Juntos, eles chegaram à conclusão de que seria bem possível que o Titanic pudesse atingir 24 nós. Mas durante o inquérito britânico, ambos concordaram que não estavam fazendo isso. Principalmente porque o Titanic não tinha carvão suficiente para atingir essa velocidade. Nas últimas duas horas antes da colisão, o quarto oficial Boxhall passou a maior parte do tempo na ponte de comando. Em uma entrevista na rádio BBC em 1962, ele descreveu que era uma noite clara, calma, com um mar que parecia um grande tapete e não havia nenhuma névoa. De acordo com Boxhall, eles não sabiam que eles estavam se aproximando de nenhum iceberg e nunca houve uma discussão sobre um campo de gelo com o Capitão Smith ou o primeiro oficial Murdoch. Por volta de 5 minutos para as 9 da noite, o Capitão Smith entra na ponte de comando e fica por lá por cerca de 25 minutos ou meia hora. Durante o inquérito dos Estados Unidos, Lightoller descreveu pela primeira vez a conversa que se tornou um dos elementos básicos de muitos filmes do Titanic. O diálogo continua e, de acordo com o testemunho de Lightoller, Smith, antes de se retirar da ponte, diz que se sentirem o menor sinal de insegurança para não hesitar em chamar. Smith conclui sua frase dizendo que se começar a surgir neblina, eles devem reduzir a velocidade imediatamente. Smith deixa a ponte de comando e Lightoller faz um pedido para Muddy. Muddy, o sexto oficial, vai até o telefone, aproximadamente às 9 e meia da noite. O contramestre Robert Ritchens, que sobreviveu ao naufrágio, está no controle do navio e ouviu o Sr. Muddy falar pelo telefone, alertando os vigias no Ninho do Corvo para se manterem atentos a possíveis blocos de gelo até o amanhecer e passar a palavra adiante para os outros vigias. No inquérito britânico, Lightoller menciona que assumiu uma posição na ponte de comando por volta das 9 e meia. De onde ele estava, era possível ver tudo à sua frente. Ele afirmou que durante a vigia usava tanto os binóculos quanto somente seus olhos. Quando questionado se os binóculos teriam ajudado a detectar o gelo, ele respondeu que nunca viu gelo à noite com binóculos. Nunca em toda a sua experiência. De acordo com ele, ele sempre viu um gelo ou um iceberg primeiro com os olhos e depois colocava os binóculos para examinar. Na ponte do convés do tombadilho na popa, o contramestre George Hall, que sobreviveu ao naufrágio, está sentindo um extremo frio. Ele consegue ver os chamados bigodinhos de luz. Diminutam os fragmentos de gelo presos nas luzes do convés. Ele liga para a ponte de comando e pede o registro do diário de bordo, que mostra que o Titanic percorreu 45 milhas náuticas, aproximadamente 83 quilômetros desde a última leitura, às 8 da noite, a uma velocidade média de 22,5 nós. As luzes das áreas comunais da terceira classe estão sendo apagadas. A festa improvisada ao som da gaita irlandesa está acabando. Na ponte de comando, o primeiro oficial Murdoch assume o posto de Charles Lightoller como oficial sênior do turno, enquanto Frederick Fleet e Rednald Lee chegam ao alto do Ninho do Corvo para iniciar o seu turno. Murdoch e Lightoller estão de pé, olhando para frente enquanto os olhos de Murdoch se acostumam na escuridão. O jovem de 17 anos, Jack Tyer, está enfrentando o frio e caminhando pela sessão do convés dos botes, exclusiva para a primeira classe. O vento está subiando pelas cordas das chaminés, que estão cuspindo uma fumaça preta. Tyer está encantado com aquela noite de mar calmo e céu estrelado. Ele a descreveu posteriormente como sendo uma noite de aspecto inocente, um tipo de noite que qualquer um se sentiria grato por estar vivo. No Titanic, a banda Palmcourt tocou a sua última música e os passageiros da primeira classe estão desejando boa noite uns aos outros, enquanto os músicos guardam seus instrumentos. As luzes das áreas comunais da terceira classe agora já estão apagadas, bem como as luzes de todos os salões de jantar. Torne-se um membro do nosso canal do YouTube. Com a sua ajuda, podemos produzir ainda mais conteúdos incríveis para você. Junte-se a nós agora e ajude a manter o nosso canal em uma constante evolução. Dessa forma, você promove esse tipo de conteúdo que é escasso no YouTube Brasil. Outra forma de ajudar é no botão Valeu Demais aqui embaixo. No Califórnia, Charles Groves vê despontar no horizonte que ele imagina que poderiam ser as luzes de um imenso navio a vapor vindo do leste. Mas é difícil afirmar, com certeza, em uma noite clara como essa, em que as estrelas estão tão baixas no horizonte. Um convés abaixo, o Capitão Lord está observando as mesmas luzes através da escotilha da sala de máquinas e calcula que se trata de um navio do mesmo tamanho do Califórnia. Lord vai até a sala do rádio-telegrafo e pergunta ao operador Evans, de 20 anos, se ele sabe de algum outro navio nas redondezas. Ele responde que só o Titanic. Lord então manda Evans avisar o Titanic que eles estão parados e cercados por gelo. O Capitão do Califórnia está convencido de que as luzes que está vendo são de outra embarcação e não as do maior e mais famoso navio do mundo. Enquanto seguia as instruções do Capitão, Evans, o telegrafista do Califórnia, enviava uma mensagem urgente para o Titanic. A tensão pairava no ar conforme a embarcação permanecia imóvel, cercada por blocos de gelo. Enquanto o Califórnia estava relativamente próximo, a mensagem atingiu os fones de Jack Phillips com um volume ensurdecedor. Ei, meu chapa, estamos parados e cercados por gelo, transmitiu Evans, esperando uma resposta imediata. No entanto, Phillips, irritado e ocupado, falando com o Cabo Race, respondeu de forma brusca. Cale a boca! Estamos ocupados, falando com o Cabo Race. Agora era a vez de Evans quase ficar surdo, enquanto as mensagens a bordo do Titanic destinadas aos Estados Unidos ganhavam prioridade na mente de Phillips. Recentemente, ele havia recebido um alerta preocupante de um campo de gelo que estava a apenas 45 minutos de distância do navio. No entanto, como Evans não utilizou o código MSG, que indica a mensagem prioritária, Phillips simplesmente ignorou. Provavelmente, ele acreditava que a ponte de comando, previamente alertada sobre a ameaça iminente de gelo, tomaria as medidas necessárias. Infelizmente, o Capitão Lorde não solicitou que Evans confirmasse o recebimento da mensagem vital pelo Titanic. E assim, a comunicação crucial se perdeu no mar de ruídos e distrações. Os vigias Frit e Lee notam uma névoa aparecendo diretamente à frente do Titanic. Eu só posso citar a minha experiência ao longo dos últimos 24 anos que tenho atravessado o Atlântico Norte. E na maior parte do tempo, nunca vi a velocidade ser reduzida. Foi imprudência. Total imprudência. Em vista das condições de prosseguir a 21 nós e meio. Então, tudo que eu posso dizer é que a imprudência se aplica a praticamente todos os comandantes de todos os navios que cruzam o Oceano Atlântico. De acordo com Lightoller, a tragédia foi causada por um conjunto estranho de causas e circunstâncias. Possivelmente, se os telegrafistas do Titanic tivessem recebido a mensagem correta com a sigla MSG, a história poderia ter sido bem diferente. A frente do Titanic, Frederic Fleet vê um objeto negro sob a superfície da água mais escuro que a própria escuridão. Fleet toca o sino de latão acima de sua cabeça três vezes, pega o telefone e liga para a ponte de comando. O oficial James Nude atende na casa do Leme. Fala, o que foi que você viu? Iceberg, vem em frente! Existe uma grande dúvida histórica se Mordock observou pessoalmente o próprio Iceberg ou se ele estava agindo às cegas, tomando uma decisão baseada apenas no chamado de Iceberg logo à frente. De acordo com alguns relatos, Murdock provavelmente não conseguiu ver o Iceberg diretamente. Iceberg à frente é o que Mude grita para o oficial sênior do turno William Murdock. Murdock olha para o manto no turno à sua frente e então corre para o telégrafo de ordem de motor, gritando, tudo para a Boreste. Ele gira as manivelas duplas do telégrafo sinalizando pare para as salas de máquinas. Na casa do Leme, logo atrás dele, Robert Hitchens rapidamente dá quatro voltas no sentido anti-horário do Leme. Tudo para a Boreste. O Leme está todo virado. Mude confirma aos bergos. Os motores do Titanic param de girar. O fluxo de água no Leme diminui e ele perde parte da capacidade de virar o navio. Com os motores parados, o Titanic não pode mais ser empurrado para a nova direção que lhe foi dada. Dessa forma, o navio segue quase em linha reta, parcialmente lateralizado em direção ao gelo. De acordo com o historiador visual Ken Marshall, se Murdock tivesse simplesmente ordenado uma volta completa para o bombordo, o Titanic certamente sairia do iceberg sem nenhuma ranhão. O iceberg está se aproximando depressa demais. O sinal vermelho de Pary aparece no telégrafo iluminando as caldeiras. — Fechem as portas! — grita da caldeira 6 o foguista-chefe Frederic Barrett, ordenando que as fornalhas fossem fechadas. O pico do iceberg agora está abaixo do ninho do corvo. Flit e Lee pensam que o Titanic conseguiu desviar a tempo. Mais de 46 mil toneladas de metal e madeira colidem com 500 mil toneladas de gelo. Um esporão subaquático do iceberg amassa e perfura o Titanic, deixando uma série de arranhões que não têm mais de uma polegada de tamanho, ao longo de 75 metros do lado boreste do casco. Na ponte de comando, os oficiais ouvem o estridor do iceberg. Na sala da caldeira 6, o foguista Frederic Barrett vê a água do mar enrompendo pelas fendas abertas, pouco mais de meio metro acima do chão. Conforme o iceberg passa pela ponte de comando, Murdoch grita tudo para este bordo. Nessa nova ordem, Murdoch vira a proa do navio em direção ao iceberg para tentar contornar a montanha de gelo. O abalo e tremor pelo navio para. Murdoch vira a alavanca e fecha as portas à prova d'água do Titanic. Nas salas de máquinas, luzes vermelhas de alerta estão piscando sobre as portas à prova d'água. Elas serão fechadas em 10 segundos. O capitão Smith sai correndo dos seus aposentos e pergunta o que houve. O primeiro marinheiro, Joseph Scoward, corre ao poço do Convés da Proa e vê pilhas de gelo perto do guarda-corpo do lado Boreste. Olhando para trás, ainda do lado Boreste, ele vê o iceberg ficando para trás, a quase um navio de distância. Parece o rochedo de Gibraltar, ele pensa. Na Asa Boreste, o capitão Smith e os oficiais Murdoch e Boxhall estão olhando para trás, tentando ver o iceberg. A vista de Boxhall ainda não está acostumada na escuridão e ele não consegue enxergar muito. Murdoch pede que a hora seja registrada no diário de bordo. Faltam 20 minutos para meia-noite. O Titanic está a cerca de 643 quilômetros da terra firme. No Califórnia, o terceiro oficial Groves vê as luzes do misterioso navio sumirem. As luzes pareciam ter desaparecido porque a manobra feita pelo Titanic para desviar o iceberg colocou a proa do navio alinhada com Califórnia. Portanto, seu casco estava menos visível. 11 horas e 41 minutos da noite. O capitão Smith muda o rádio-telegrafo das salas de máquinas para meia-velocidade à frente. 11 horas e 42 minutos. Smith ordena que o contramestre Oliver verifique se há danos. 11 horas e 44 minutos. Oliver chega à ponte ofegante e informa que viu vários jatos de águas nos porões da proa. 11 horas e 45 minutos. O funcionário dos correios, Django Smith, relata ao capitão que o porão do correio no Convés G está se enchendo de água. 11 horas e 47 minutos. Smith muda o rádio-telegrafo das salas de máquinas para a party. O oficial Wilde relata que os tripulantes relataram o ar assobiando do tanque de proa na proa. 11h49. Joseph Bruce Smey chega à ponte de comando perguntando por que eles pararam. E o capitão diz que eles atingiram o iceberg e que é muito sério. O engenheiro-chefe Bill relata a Smith que o Titanic está seriamente danificado, mas que as bombas devem manter o navio flutuando. 11h51. Boxhall retorna à ponte de comando relatando que as pesadas malas de correspondência estão flutuando. 11h52. Smith avisa a sala Marconi e diz aos operadores sem fio se prepararem para enviar um pedido de assistência, mas que não envie até que ele diga. Pouco antes da meia-noite, Boxhall decide fazer uma inspeção detalhada nos porões. Ele verifica se as janelas nos Convés FG foram danificadas. Ele tenta descobrir por onde a água está entrando. Boxhall então desce até a sala do correio. E eu desci até a sala de correspondência. Todos os funcionários do correio estavam lá tirando cartas das prateleiras com água na altura dos joelhos. Eu estava parado no topo de uma escada da sala de seleção até a sala de manuseio e vi uma bolsa flutuando. Foi aí que eu percebi então que que era sério, que era grave e eu comecei a voltar. De acordo com o foguista Frederick Barrett em apenas 10 minutos após a colisão a água já havia subido 3 metros na sala da caldeira 6. O Titanic na verdade tem 4 mil toneladas de água nos 5 compartimentos dianteiros à prova d'água. O projetista-chefe do Titanic Thomas Andrews desce correndo à escadaria principal. O Titanic parou e está virado em direção à noroeste. O vapor não está mais chegando aos seus motores e por isso a pressão em suas gigantescas caldeiras está aumentando perigosamente. As válvulas de segurança acopladas a cada uma das caldeiras são ativadas escoando o vapor por dutos de extensão conectados na dianteira e na traseira das 4 chaminés. Esses 8 dutos agora estão fazendo um barulho extraordinariamente alto. A meia-noite e 5, depois que o capitão Smith e Thomas Andrews inspecionam o navio, o capitão ordena que os oficiais preparem os botes e levem os passageiros com colete e salva-vidas. A partir de então, as instruções de McRoy mudaram para corresponder a isso. Como a gravidade da situação ainda estava sendo avaliada, Pursor McRoy agora pedia para os passageiros retornarem a seus quartos, mas com seus coletes e salva-vidas. Meia-noite e 7 minutos. Smith ordena aos oficiais que descubram os botes e levem os passageiros com os coletes e salva-vidas para o Convés. O oficial-chefe Wilde recebe a ordem de reunir a tripulação do Convés para arrumar e descobrir os barcos. O segundo oficial, Charles Lightoller, está reunindo os homens para retirar as lonas de cima dos 8 botes e salva-vidas do lado bombordo do Convés. Ele é responsável pelos botes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Do lado oposto do navio, o primeiro oficial Murdock está supervisionando a preparação dos 8 botes salva-vidas a Boreste. Os botes de sua responsabilidade são de número 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Eles têm de soltar as alças que prendem os botes ao Convés e preparar os cabos, também chamados de talhas, para a descida. O imediato Wilde supervisiona ambos os lados do navio. Na ponte de comando do Titanic, o presidente da White Star Line, Bruce Smey, acompanha tudo, então se retira da ponte de comando e segue na direção Boreste do Convés dos barcos. Enquanto trabalha, o segundo oficial Lightoller repara que o Titanic está perceptivelmente mais baixo na frente. Ele então se aproxima da ponte de comando e grita com as mãos em forma de concha no ouvido do Capitão Smith, tentando falar mais alto que o barulho dos exaustores das chaminés. Mulheres e crianças Em sua cabine perto da ponte de comando, o quinto oficial Harold Lowe está saindo da cama para descobrir por que foi acordado pelo barulho de passos em disparada. Ao abrir a porta do dormitório dos oficiais, ele dá de cara com os passageiros indo pra lá e pra cá vestindo colete salva-vidas. Lowe corre pra dentro de sua cabine e se veste. Ele pega um revólver, coloca no bolso e percebe que o navio está bastante inclinado pra baixo em direção à proa. O que quer que tenha acontecido com o Titanic, ele estava dormindo o tempo todo. Meia-noite e 22. Thomas Andrews sobe correndo a escadaria principal, galgando os degraus 3 a 3. Ele sabe que seu precioso navio está condenado. Ele viu com seus próprios olhos que o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto compartimentos foram afetados. Embora o depósito no primeiro compartimento não tenha sido avariado, o tanque de colisão logo abaixo, que tem capacidade para 190 toneladas de água, está inundado. Ele projetou o Titanic para sobreviver a uma ruptura de quatro compartimentos, mas não com cinco. As primeiras anteparas à prova d'água são da altura do Convés D. As outras são da altura do Convés E. Com cinco compartimentos comprometidos, o peso da água vai puxar o Titanic para baixo até que se formem cascatas por cima das anteparas, invadindo e inundando o sexto compartimento até transbordar sobre a antepara e invadir o sétimo e assim por diante até que o navio afunde por completo. Salva-me da solidão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Vem depressa, vem me salvar Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Não me deixe sozinho mais Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Salva-me da escuridão Legenda Adriana Zanotto